Olá pessoal, eu sou Daniel Martins, sejam muito bem-vindos ao Dicas do Maestro. Nesse nosso segundo episódio, vamos falar sobre a primeira dúvida de todos os casais com relação à música do casamento. O que eu devo contratar? Será que é melhor um coral ou uma orquestra? E qual é a diferença entre eles? Eu devo ter solistas? Será que o meu repertório fica bonito para uma banda? Ou eu preciso de um violino? Essas e outras dúvidas no vídeo de hoje. A primeira dica para chegarmos a essa resposta é entendermos qual é o seu estilo. Muitas vezes nós temos uma impressão errada de que o local da nossa cerimônia é determinante para a formação musical que eu devo escolher. Como se porque eu vou casar no campo, eu tenho que ter um violão em voz ou um quarteto de cordas. Ou se o meu casamento é numa igreja, eu preciso de um coral e orquestra para fazer as músicas sacras. Outro ponto muito importante é entendermos que a mesma música pode ser tocada por uma formação instrumental pequena, por uma orquestra completa, por um coro e orquestra e até por solistas. O importante é entender que esta música vai ficar um pouquinho diferente de acordo com a formação que a gente escolher. Vamos ver isso na prática? Vamos ver isso! Se a sua cerimônia é no campo e você está imaginando que por conta disso você vai ter que fazer um repertório super moderno, saiba que isso não é exatamente verdade. Não é porque a gente está casando no campo que eu não possa ter um coral e orquestra e fazer uma música clássica ou até mesmo uma música sacra. Da mesma maneira, o inverso também é verdade. Não é porque estamos na igreja que obrigatoriamente eu tenha que fazer música clássica ou sacra. Por que não fazer uma música moderna, um pop ou até um rock dentro da igreja? Claro, é importante verificar na sua igreja se há alguma regra em relação a isso. Aliás, sobre a escolha de repertório, nós vamos fazer um post aqui só sobre isso, explicando certinho como escolher as músicas de cada momento. Agora, se tudo pode, o que é que eu escolho para o meu casamento? A resposta é mais simples do que parece. Aquilo que tiver a cara de vocês. Essa é a minha grande dica. Tornar o seu sonho realidade é a especialidade do coral del Chiaro. Nós usamos o nosso conhecimento para moldar as nossas formações musicais para fazer com que aquilo que você sonhou aconteça no grande dia. Mas, como estamos no Dicas do Maestro, vão aqui as minhas dicas. Se vocês são um casal mais tradicional, que não abre mão da marcha nupcial, a minha sugestão é uma formação orquestral ou um coral e orquestra para trazer aquela sonoridade mais solene e mais impactante para o grande dia. Vocês vão casar numa fazenda e não abre mão da playlist do seu Spotify? Não tem problema. Dá uma olhadinha no nosso Pop Guys e no Elas. São formações super diferentes que eu tenho certeza que vão agradar você. Nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse nosso conteúdo. Deixem aqui nos comentários qual assunto vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Dicas do Maestro e aproveitem para enviar esse vídeo para aquela sua amiga noiva. Tenho certeza que ela vai gostar. Até o próximo! Tchau!